Vou, vou, vou e vai morrer, vai morrer, vai morrer Esse cara que tenta, só que fica no quase, tá sem sorte Trabalhando logo na primeira fase, mas agora já vou começar E eu tô pronto para esse cara detonar Agora você sobe mano, você não foi tubar que tá com chique Só que hoje cê não foi do tic tac do relógio Porque o seu tempo termina, agora você sabe seu quarto morto Aí, olha só, aí, aí, porque cê sabe cê faz até uma pose Seu tic tac na verdade ele não passa de um doce Porque cê sabe, não pode pá, quando pegar meu tic tac cê sabe vai ser de uma AK Entendeu mano, entrando na sua goela, cê sabe agora olhando aqui nessa janela Já olha assim, na moral, eu olho na janela lá de cima já vejo seu funeral Você já viu funeral? Para rapá, até porque cê sabe nessa cê não vai ganhar Irmão, cê vê meu funeral nesse conceito Então eu sou o melhor, então tenha respeito Olha só, rapá dessa gente não é funeral, cê vai ser enterrado como um indigente Cê entendeu? Como a gente velha rima, da bruna é muito sério, eu demonstro a disciplina Indigente, esse papo de novo, eu morro com rap Apenas como porta-voz do povo Então, agora você é confiante Agora eu vou voltando, se prepara, pois eu não vai aquecer Aí, nessa rima, cê se fudeu E olha no meu olho e diz aí, vê se isso é um rap que morreu Mano, cê não entendeu a disciplina, o rap não tá muito, eu tô mandando a minha rima É isso, Gil terminou, Gil volta DJ, fala pra eles Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Cê fala que o rap tá louco na habilidade Eu vejo ele vivo em várias cidades Rodando o Brasil inteiro para batalhar E olha que nesse momento eu venho só para analisar Porque cê sabe, então meu mano, cravo e vive Porque cê sabe, o rap agora não manda ele vive Ele vive, e vive no meu coração Por isso eu mostro aqui o que é improvisação Você não mostra o que é improvisação Até porque eu sigo no verso aleatório Uma parada, cê fala outra Tá vendo, cê é contraditório Cê fala que o rap não morreu E depois cê fala que morre Até porque nessa última não corre Então, cê tem que ver que eu tô preparado E com certeza você sabe O passo a passo cê será eliminado Dessa caminhada Não aguenta na jornada E a sua morte foi solicitada Foi solicitada Essa é a toa E eu solicito de você talvez uma rima boa Então aumenta Então entrega para mim Por isso eu chego agora e causo até o seu fim Mas aí meu mano, escuta o seguinte Não é que a minha rima é ruim É boa para um bom ouvinte Então, cê tem que compreender Que agora eu vou botando o ponto para resolver Não é para um bom ouvinte Faço o seguinte Porque eu faço agora Contra o seu amante vinte Porque cê sabe mano Olha só, na moral E hoje aqui Eu boto o medelho mental Demorou Acabo com você Sua rima foi tão merda Que nem tem como eu responder Aí fica difícil Como eu vou debater com você Se não tem habilidade pra vencer É isso família Vocês ouviram Vocês se viram Barulho para Gil Barulho para Jornal Para vocês um a zero Jornal, jurandos votam em 3, 2, 1 Jornal está na próxima